3D Ai ai pensando em jogar preferencial mesmo porque, ó A única coisa que o 360 faz bem é bater em tiroides, isso ele faz bem. A habilidade dele é exatamente perfeita pra bater em tiroides. Eu vou correr aqui e ver se eu expondo o que vai ter pela esquerda aqui. Fica naquele morro de trás ali, que se alguém pular em mim logo de começo, um light, um E50, coisa assim... Caralho, meu jogo fechou, WTF? Caralho, o cara te anuncia ainda, pra parar na base, não deixou o cara passar e te deu um porradão. O jogo fechou de novo. Tá usando um hack, viado? Não, só abri a live. Fecha a live, foda-se a live. Caralho, esse negócio não fica away seu aí, tá me fudendo. Carregando já. Ó o louco, fechou de novo. WTF, cara? E o bagulho... ...